Título anterior, Rianpok venceu do ginásio e passou pela caverna e chegou ao ginásio de água. Fique com o episódio de hoje, agora. E fala galerinha no YouTube, trazendo mais um vídeo pra vocês de Pokémon Ash Gray. Então bora, deixa eu ver se o nosso Pokémon tá curado. Então bora, vou vencer desse ginásio, vou vencer desse ginásio, Aziz, Mãe, de Misty, vão perder? Eita, tem que parar de falar isso, spoiler. Mas todos nós já sabem, quem não sabe é galera. Bora, ó em um... Ah, esqueci o nome desse Pokémon. Ah, esqueci o nome. Sim, ah, Misty chegou. Ah, não, nós já sabíamos. Aqui nós quebramos a bicicleta, nós não pagamos porque é chifosa. Ela foi-se embora, ou não, ela pegou a bicicleta. Amém. Fiquei esquecido. Bora, vem batalhar comigo. Vem. Vem batalhar comigo. Vem. Então, meu pedido tá foda. Meu Pikachu, tudo. Vem batalhar. Cadê? Ah, tem que vir aqui, né? Tudo, tudo, tudo. Bora, Misty. Meu Pikachu. Pikachu não quer batalhar. Não. Eu não sabia, não. Não. Tem que tirar uma picadinha. Porque o Pikachu nunca bateu da versão mista, não. Esagração. E a... Fiquei só que... Não quer batalhar no tipo... Não girasse tipo água. Mas se for tipo pedra, ele quer. Não. Beleza. Bora, sua... Sua... Stymie. Eu sou meu Butterfree. Ah, eu vou botar isso aqui, veneno. Não. Não, tira um monte. Ah, não tirou não. Eu sou o puro errado. Cuidado. Eu usei paralisação. Ah, que droga. Queria usar veneno. Queria ficar tirando vida. Trapela. Tirou. Cadê? Nem uma orelha. Ela paralisou. Ai, é. Não foda não. Esse paralho da Rafa. Tô usando o PID, vai. PID 8. Pera aí, PID 8. Mas já PID 8. Toma, Stymie. O PID 8 é PID 8. É FODs. FODs. Não, não. Tirou muito não. Eita, tirou. Ah. Ah. Eu sei o que vai acontecer. Ficar até queda depois dessa, galera. Essa é a minha deixa. Eu perdi da Misty. Eu perdi da Misty. Parabéns, Ian. Tuto. Eu perdi da Misty, galera. Galera, você sabe o que eu vou fazer agora, né? Eu vou pegar, pausar o vídeo aqui e treinar nosso Pokémon. Então, quando eu tiver já treinado assim, muito, eles assim, tiver num nível que dá pra enfrentar ela, eu volto. Então, tchau. Já tô voltando. Galera, eu tive uma ideia. Eu vou baixar um pouquinho aqui, galera. Porque eu vou botar num... Pra ficar rápido, galera. Porque isso aqui pode durar muito. Eu pego bem isso aqui com o meu PID, galera. Eu boto aqui. Da porra. Eu boto esse Ratatá. Que eu peguei só pra pegar, né? Vou pegar e encher minha vida, galera. Boto aqui o meu Butterfree. Boto o veneno nele. Vou ficar perdendo coisa. Antes de ele morrer, eu uso aqui pra encher minha vida no meu Pokémon, galera. 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 Usa o vento aqui, ó. Eu vou ficar enchendo minha vida, galera. Uma hora ela vai morrer, galera. Minha deixa. E nós vencemos, galera. Não. Nós vencemos com minha estratégia de Einstein. E vencemos, galera. Essa equipe Rocket. Bota o meu Pikachu aí. E cura o meu Pokémon. Por causa que... Aí... Curou o nosso Pokémon, galera. Agora nós só deixamos de pegar o nosso Pikachu. Calma aí, deixa eu tirar esse Ratatá. Porque ele não faz parte da nossa equipe. Por causa que aqui é Pokémon Pikachu aí. E tem que ser os Pokémon de Ash, galera. Então, bora. Que pior que tá querendo roubar. Não vai roubar, não, galera. E o Poki tá aqui agora. Vocês vão ver. Que é a nossa equipe. É, galera. Aumentando aqui um pouquinho. Porque a música é legal, galera. Hum. Eca. Ecas. Ah, pronto. Mas, beleza. Vai, pediote. Toma. Eu vou, galera. Eu vou botar... Tá aí um pouco rápido aqui, galera. Ah! Porra. Envenenou. Ah, vou decomir. Envenena. E... Eu não gosto mais de envenenar. Mas, tá aí. Me dá misto. Toma. Toma de outro. Mite. Ah. Mas, se foi missão, mano. Vai, Butterfree. Porque... Butterfree vai me... Ah, me beneficificou. Ah, mas, Butterfree. Foi foda agora, galera. Conseguimos aqui, galera. E nós vencemos... Ah, cadê a nossa... Ah, ou tem que vir aqui, galera. Primeiro. Pegar a nossa Insignia. Porque nós vencemos. Da Misty. Então, ela tem que me dar a Insignia. Galera. Que é direito o nosso. Ganhamos um HM3. Será que é o HM3 do quê? Ah, acho que é besteira. E eu acho que pode ser bom, galera. Vamos lá. Curar o nosso Pokémon. Botar o nosso Butterfree aqui pra treinar. Porque ele tá treinado. Então, agora nós podemos usar o nosso Pikachu. Aí, um safado. Salan... Fard... Roubou aqui. Aqui não tem nada, galera. Eu acho. Ah, eu vou aqui, galera. Ah, WTF? WTF? E aí, galera? Toma. Caiu o... O meu... A sua involução. Se tiver um poder pra trocar, eu quero. Aí... Tirar esse daqui. Porque... Poder do sono e veneno é bom, galera. Aqui, galera. Eu queria esse poder man. Porque ele fica mais forte, mano. Butterfree. Pra ele vencer todos. Aqui, galera. Toma seu... Esqueci o nome. Oh, Metapod. Ah, esqueci o quê? Nunca esqueci. Um PID8. Eu queria botar o meu PID8. Ah, me tá aí, galera. Mas... Vou deixar. Um... Odyssey. Odyssey. Ah, não consigo falar, não, galera. Me desculpa. Aqui, toma. Toma. Galera, eu vou fazer a mesma coisa. Porque vai ter muita batalha, galera. Então... Quando eu vencer todos, eu voto. Galera, eu resolvi mostrar essa batalha aqui. Contra... Gente. O meu PID8 tá acordado. Então, bora. Toma. 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 Deixa eu perder ele. Não! Por que você... Não! Sua... Gorda. Você vai morrer. Eu não posso usar nenhum ataque. Só o troco. Toma. Finalizou. Não! Ela é curta. Droga! Fica quieta. Fica quieta. Não! Você não tá que nem um ave. Vai desgraça da porra. Não! Desgraça. Sua desgraça. Primeiro é pra morrer, desgraça. Isso aqui é a vida do meu PID8. Desgraça da porra. Desgraça! Vai morrer agora. Vai, PID8. Toma! Toma aí sua vida! Toma aí sua vida agora! Galera, eu vou... Eu tô batendo, mas eu só queria, mas eu só batendo essa droga dessa chance. Então, quando eu vou batendo aqui, eu voto. Vencei todos. Galera, vamos ter que enfrentar aqui esse carinha, que eu já sei quem é, porque eu já assisti o anime. É aquele carinha que tem o... Se você perder, não tem nada coisa, mas... Ash perdeu, então nós vamos perder, galera. Pois... Porque se eu quiser se vencer, eu vou vencer, galera. Aí não, eu vou perder, galera. Quando você chegar lá, você não pode bater lá mais. Por causa que ele vai conferir as 100 vitórias. Então, era pra nós perder, galera. Não fique preocupado. E é. Nós chegamos aqui, quer nós perder muito fé. Não pode bater lá mais. Aí. Tá dizendo aqui, é. Que ele venceu de mais de 100 mil vitórias. Que é os Pokémon dele. Ratatá. Bidril. Bota free. Três ratatá. Então, bora, galera. Galera. Já sei. Naquela escola. Aí, bora. Deixa ele quieto. Oh, é. Eles tão treinando. É. E esse droga, batala comigo. Ah, pra mostrar minhas habilidades. Eu uso... Eu odeio quando bota o do para dormir. Falando sério. Ah, toma, bora. Toma. Ha, 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 ha. Eu vou vestir esses carinha e volto quando vencer. Galera, aqui, é. Aqui, voltei de volta. Aqui, é. Aquela menina que... O carinha tava falando que ela é bonita, assim. Que podia mandar nele. Ah, bora expletar ele. Quero ter um killbone. Aí, eu disse o que eu sabia. Fui burro agora, galera. Desculpa. Só botar a menina aqui, galera. Aí, se o Butterfree morrer... Já sei. Aí. O Butterfree vai vencer. Ha, ha, ha. Tchacacacaracaracabum. É assim, galera, que vence com o seu Butterfree. Ha, ha, ha. Bora aqui, galera. Vencemos aqui, que é aquela escola. Será que é pra enfrentar eles? Esse casal. Tchacacarac. Bora aqui, galera. Galera. Nós estamos voltando. Cair. Galera. Cair tem um outro caminho por lá, galera. Cair. No próximo vídeo, nós vai. No... Quinto. No próximo vídeo que eu fazer, a gente vai pra lá. Cair. O vídeo, uma de ficar muito grande. Cair. Eu vou terminar por aqui. Então, se inscreva no canal. Compete pro seu amigo. Então, tchau, tchau. se inscreva no canal e beleza, tchau, tchau galera